Alívio. Não tem outra palavra, gente. A noite de quinta-feira foi de alívio festa para a torcida tricolor, porque o Jeque, enfim, conseguiu a primeira vitória no Campeonato Catarinense. A Drica Evarini já está aqui no estúdio para comentar a goleada. Ontem, quando ela fez a reportagem, ela balançou a rede. Eu falei, vamos contar quantas vezes você balançou, se foram quatro, que vai ter que manter dessa tradição, porque, ô sorte, hein? Um partidaço ontem. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que estão em casa. Eu brinquei, né, de manhã na rádio, que o Jeque, ele deu presente para você. Inclusive, parabéns, Sabrina, para quem está em casa, aniversário da Sabrina. E o Jeque já presenteou a Sabrina ontem à noite, e como você falou, deu sorte, viu? Alívio, alegria. Tenho certeza que todo torcedor tricolor hoje acordou com um sorriso, que eu também acordei, porque foram 4 a 0. A primeira vitória veio e veio com gosto. 4 a 0 no Atlético Catarinense, a gente falava aqui ontem, né, a matéria mostrava o Atlético Catarinense, time de pior campanha, o Lanterna. Aí a gente está vendo já o primeiro gol, né, o gol do Pedro Henrique, num cruzamento, coisa que o torcedor estava sentindo falta, né? A gente falava aqui da dificuldade do Joinville de colocar essa bola na área com tranquilidade. O Pedro Henrique recebeu o belo cruzamento do Marcos Martins e fez o primeiro. Na sequência, o mesmo Pedro Henrique finalizou e aí, pênalti, né? A gente está vendo aí algumas pessoas falando que poderia não ser mais, a bola bateu aí no braço. Na cobrança, o Robertson, que tinha sido o autor daquele único gol, foi lá, bateu no meio, Sidão não conseguiu aí defender o pênalti do Robertson. O segundo gol tricolor, o terceiro veio o gol de falta. Mais um do Pedro Henrique e mais um gol que não saía há muito tempo, né? O gol de falta do Joinville. Pedro Henrique estava iluminado. O nome da partida. O nome da partida. E aí, para fechar a goleada, já nos 43 minutos do segundo tempo, o Lucas Douglas, que vinha sendo muito criticado pela torcida, pela imprensa, num contra-ataque que a gente fala aquele contra-ataque de manual, Sabrina. Joinville nessa transição, acelerou essa transição pela direita. A bola foi muito bem colocada para o Lucas Douglas lá na área. Ele teve tempo de dominar, puxar para o meio e finalizar no gol para finalizar a goleada do Joinville 4 a 0. E aí o torcedor se pergunta, né? Quem está em casa. E agora? Como é que ficou o Joinville? Joinville começou a rodada na zona de rebaixamento, décimo primeiro colocado, né? Quatro pontos apenas. Só tinha empatado e perdido para o Brusque. Essa vitória colocou o Joinville na zona de classificação. Pulou para a oitava colocação, ultrapassou o Criciúma. O Criciúma é a mesma quantidade de pontos, mas graças à goleada. O saldo de gols coloca o Joinville à frente do Tigre, que é, inclusive, o próximo adversário do Joinville no domingo. E quem está em casa começa já a se sentir aliviado que o Joinville tem um bom histórico aí contra o Criciúma. Foi, inclusive, lá em Criciúma que o Joinville conquistou o título de 2001. Então, a tendência aí é que o Joinville faça um bom jogo, até porque, né, Sabrina? A gente falava da pressão, aquela coisa de não sai a primeira vitória, não sai. Saiu, saiu com gosto. O Joinville tira esse peso das costas e consegue jogar com mais tranquilidade, né, Sabrina?